em sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail da senhora Maria Tereza Andrade Cobra, solicitando a ajuda do Legislativo em relação ao não pagamento de salários dos servidores aposentados. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Os projetos de lei 15.16.2015, 5.206, 5.212, 5.263, 5.283, 5.308, todos de 2018, em turno único, foram designados como relator o deputado Celinho do Sintroxel. Projetos de lei 5.166, 5.246, 5.262 de 2018, em turno único, relatou o deputado Coronel Piscinini. Projetos de lei 4.840, 2017, 5.287, 5.268, 2018, em turno único, deputado André Quintão, como relator. Projetos de lei 5.143, 5.281 de 2018, em turno único, deputado Nozinho. Passamos agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.824, 2007, em turno único, declarado de utilidade pública, Associação Comunitária Mãe Ana Acoma, concede no município de Chapada Gaúcho, de autoria do deputado Paulo Guedes. Situação, relator da matéria. Deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original, em discussão do projeto, encerra-se a discussão em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputada Marília. Campos. Marília Campos, desculpe. Voto sim, presidente. Aprovado. Esse deputado também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.824, 2017. Agora, o projeto de lei 5010, 2018, em turno único, e declarado de utilidade pública, Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida, concede o município de Mariana, de autoria do deputado Tiogo Cota. O relator da matéria, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto de lei. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Esse deputado também vota sim. Aprovado o projeto de lei 5010, 2018. Passamos agora ao projeto de lei 5040, 2018, em turno único, que declara de utilidade pública a União Comunitária de Barbacena, o UCB, concede no município de Barbacena, de autoria do deputado Lafayette Andrade. Andrada. O relator da matéria, deputado Coroel Neopicinini, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Esse deputado também vota sim. Por isso, aprovado o projeto de lei 5040, 2018. Projeto de lei 5140, 2018, em turno único, que declara de utilidade pública o Grupo Felicidade não tem idade, concede no município de Guardamor, de autoria do deputado Bosco. O relator da matéria, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto de lei. Encerra-se a discussão. Em votação, aprovado o projeto de lei 5140, 2018. Passamos agora ao projeto de lei 5195, 2018, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, de Buritis, concede no município de Lagamar, de autoria do deputado Elismar Prado. O relator da matéria, deputado Coréu Neopicinini, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Esse deputado também vota sim, portanto, aprovado o projeto de lei 5195, 2018. Passamos agora ao projeto de lei 520, 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural dos Moradores do Bairro São Pedro, concede no município de Itajuabá, de autoria, deputado Ulisses Gomes. O relator da matéria, deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Sim, senhor presidente. Esse deputado também vota sim, aprovado o projeto de lei 523, 2018. Passamos agora ao requerimento 11.465, 2018, em turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Cariaçu pela realização do segundo encontrão de cras da melhor idade. De autoria, deputado Duarte Bertir. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos agora à terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação de proposições da comissão. Na mesa, requerimento 12.698, 2018, de autoria do deputado Celínio Soutrocel, que solicita seja realizada audiência pública pela comissão para discutir a situação atual das perícias médicas do INSS, bem como as altas e o cancelamento de benefícios previdenciários no município de Timóteo. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pergunta aos deputados que se tem mais algum assunto a tratar. Se não, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias de hoje às 10h30 e 11h, determina a laboratura da atriz.